Música Superior Tribunal de Justiça autoriza o prosseguimento do processo de compra de blindados pelo Exército Brasileiro. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, suspendeu a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que concedeu liminar para impedir a continuidade do processo de compra de veículos blindados italianos pelo Exército Brasileiro. A formalização do contrato internacional estava prevista para o último dia 5 de dezembro e a União tem até hoje 15 de dezembro para empenhar R$ 1 milhão a ser pago no próximo ano como forma de confirmação do contrato, que prevê um investimento total de R$ 5 bilhões ao longo de 17 anos. O gasto de parte do acordo foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2019 e incluído no plano plurianual de 2020-2023 como investimento prioritário. Após o ajuizamento de uma ação popular, o TRF-1 concedeu liminar para suspender a compra sob o fundamento de que o negócio alcançaria valores superiores a R$ 5 bilhões em um momento marcado por cortes de despesas no Poder Executivo Federal. No pedido de suspensão de liminar, a União argumentou que a compra dos blindados faz parte de uma política pública de longo prazo, amparada em ampla discussão técnica que teve início em 2012. Ao analisar o caso, a ministra Maria Tereza ponderou que a previsão desse investimento já havia sido aprovada pelo Congresso. Portanto, era impossível desvincular as despesas para direcioná-las a outras áreas. Disse ainda que, conforme destacado pela União, o atraso no procedimento pode gerar altos custos para o Brasil e causar embaraços ao planejamento técnico desenvolvido com essa finalidade.